Na manhã de hoje o Batalhão Ambiental apreendeu uma tonelada de pirarucu e quatro quelônios em um barco na orla da Manaus Moderna. A carga vinha de Tefé e pertencia a Maria Ilacilda Noronha e José Raimundo Torres, donos da embarcação. Além do casal, Randolfo filho de Araújo, conferencista do barco também foi detido. Eles vão responder em liberdade por crime ambiental. O corpo do cabeleireiro Ednei Garcia foi encontrado ontem, enterrado no Nova Vitória, Zona Leste de Manaus. Foram moradores da rua Abraão que acionaram a polícia. Tanto a PM quanto a Polícia Civil estiveram no local. De acordo com a polícia, o homem morreu por volta das duas horas da manhã do último sábado, mas só foi encontrado na tarde desta sexta-feira. Ele foi enterrado nesta cova. A polícia afirmou ainda que Ednei foi torturado antes de morrer. Testemunhas afirmaram que foi um cachorro que achou Ednei enterrado no terreno. O corpo aparentava sinais de violência. O homem estava com pescoço, pés e mãos amarradas. O corpo do cabeleireiro já estava em estado de decomposição. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. A gente muda de assunto para falar de esporte. Manaus recebeu hoje atletas do Brasil e do exterior para o Open Internacional de Jiu Jitsu. A competição foi na Arena Amadeu Teixeira. Isabelle começou a lutar com sete anos. Hoje, aos 17, está na busca pelo título na categoria até 58 quilos. Agora vou descansar um pouco para o final, né? Descansar um pouco, mas para a guerra, né? Nenhum guerreiro deixa a guerra assim, irmão. O Open Internacional de Jiu Jitsu serve como uma peneira para o mundial que acontece ano que vem nos Estados Unidos. E o tatame amazonense tem peso, por ser um celeiro que revela estrelas. Manaus, que era famoso por importar os atletas, por botar os atletas no cenário mundial, agora recebe um grande evento. E é melhor para os nossos atletas, porque o custo de passagem é alto para ir para fora. Geralmente, os eventos acontecem fora e é muito caro sair de Manaus. Então, a gente recebeu em Manaus, os atletas lutarem em casa é a melhor coisa que tem. O amazonense André é um dos destaques da competição. Campeão mundial em 2009, a meta dele é voltar para o topo do ranking. Minha pretensão é voltar lá. Agora eu vou para o mundial em Las Vegas, o mundial de master, o mundial de Las Vegas, que vai ser em setembro. Diego superou a deficiência e já acumula mais de 50 títulos ao longo da carreira. O atleta de Goiânia quer mais e está de olho no mundial do ano que vem. Nada é impossível para aquele que tem vontade e coragem de ir atrás da luta, lutar até vencer. Não pode nunca desistir. A competição é uma das principais do calendário mundial e é realizada em Manaus pela terceira vez. Ao todo, mais de mil atletas se inscreveram de todo o Brasil e de mais cinco países. A próxima edição do evento vai ser em outubro, em Tóquio, no Japão. Mais de 10 mil jovens participam de um acampamento em Rio Preto da Eva. Ele é organizado pela Igreja Adventista e reúne desbravadores da região amazônica. Bem cedo, eles já estão de pé e seguem para a área de concentração. São eles que movimentam um dos maiores acampamentos jovens da Amazônia. Só do alto é possível ter uma ideia da dimensão do evento. Uma cidade no meio da floresta, preparada para receber jovens da região norte. São 13 mil pessoas reunidas. Crianças e adolescentes de quatro estados. Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Esse grupo é de Porto Velho. Estamos no programa faz mais ou menos dois anos para vir para esse evento e os meninos estão muito animados, é muito realizador ver o sorriso no rosto desses meninos, porque são eles a nossa motivação. Tudo é tão grande que não dá para abrir mão do mapa. Lucas vive de olho nele. Tem que saber para onde está indo, né? Senão perde tempo e perde a prova. É, por causa que se perdeu por aí, se não tiver contato, vai ficar aí até alguém achar. O estilo mexicano serve para não se perder no meio da multidão, mas também para se proteger do sol. A gente está economizando bastante no protetor solar, foi bem mais em conta. E mesmo debaixo de um sol forte, sobra energia nos circuitos de provas. Aqui o desafio é encontrar letra por letra e formar uma frase. Do outro lado, a missão é encher os copos com água e assoprar, meu amigo. Força, rapaz! Não pode parar, aqui vai adrenalina 100%, até o final. Depois é chuva lá, ó, para todo mundo, guerra. Não importa a idade, não tem moleza para ninguém. Nas 30 provas valem habilidade, velocidade, estratégia, mas sobretudo, trabalho em equipe e muita disciplina. Eles estão envolvidos com coisas saudáveis. Cada atividade que eles fazem aqui nesse evento tem um objetivo, ou físico, ou mental, ou até espiritual, independente da religião, do credo, da crença, da cultura. Olha o pequeno Nelson, seis anos e já participa. Foi difícil? Foi. Mas deu para terminar? Deu. Ele é de um clube de desbravadores indígenas de Iranduba. Eu desralo desde cedo, que é para quando eles chegaram a uma certa idade, não saírem do clube. Todos são desbravadores. E isso é quase que uma filosofia de vida para a maioria. Desbravador é adrenalina, é aventura e tudo mais. Adrenalina pura nas trilhas. No sinal do monitor, o desafio é atravessar o Igarapé, é o passe para a equipe continuar na disputa. Essa é a primeira vez que o acampamento é realizado no Amazonas. Ele acontece a cada cinco anos. É um projeto socioeducativo inspirado em um modelo internacional. Aí você imagina, depois de um dia inteiro de atividades, eles ainda têm energia, não é não? E é claro, precisa. Sabe por quê? Porque no acampamento não tem conforto algum. Todo mundo dorme em barracas. São cerca de 3.500. São 330 espaços como esse para a montagem das barracas. Cada uma com a identificação do grupo na entrada. Eles vão dormir aqui até amanhã. O acampamento termina neste domingo. Mas as lembranças das aventuras vão continuar por um bom tempo. Por hoje é só, mas você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou interagir com a gente pelo nosso número do WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha um ótimo fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira. A gente se encontra na segunda-feira.